No vídeo anterior, você deve ter constatado a minha afirmação de que dá um trabalho danado responder uma pergunta feita, uma consulta feita por um banco de dados. O meu nome é André e nesse vídeo eu vou dar continuidade a um vídeo anterior em que eu estou falando como o banco de dados faz o processamento de consultas. Ele é parte de um curso de banco de dados que está sendo dado na Unicamp e eu recomendo que você assista o vídeo anterior, que é a primeira parte e aqui eu estou dando a sequência. Então no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre como o banco de dados trabalha para responder uma pergunta, uma consulta. Eu falei que o nosso foco é nessa parte justamente onde você faz uma solicitação através de uma linguagem e o SBD vai fazer o processamento da consulta e vai responder. E aí a gente viu todo o processo de que o banco de dados segue para responder a tua pergunta e a gente começou falando primeiro como ele desmonta a query e depois a gente falou um pouco sobre ordenação externa, que foi a primeira coisa que a gente viu aqui. Tá certo? Agora a gente vai falar da segunda coisa que é seleção. O que acontece quando eu dou lá uma solicitação e eu peço para o banco de dados me retornar alguma coisa que eu estou selecionando, o resultado de uma seleção. Então para lidar com esse exemplo, eu vou voltar ao velho e clássico exemplo do táxi. Só relembrando, esse táxi é um táxi, aí está o diagrama, a entidade de relacionamento. Eu tenho um conjunto de táxis que podem fazer corrida para um conjunto de clientes. Então na verdade o que eu vou analisar está lidando só com essa parte de cima do diagrama. O cliente faz uma corrida num táxi. Então eu tenho uma tabela de táxis, certo? E eles são identificados por uma chave primária da placa. Eu tenho uma tabela de clientes que é identificado pelo ID e eu tenho uma tabela de corridas que é identificado pelo ID e pela placa do carro. Então vamos imaginar duas naturezas diferentes de seleção ou de consulta que eu posso fazer nessas tabelas. Uma natureza é quando eu quero saber uma coisa exatamente igual. Então eu quero a placa JDM 8776. Então o que ele vai fazer? Ele vai me retornar um único item, já que esse atributo é o único, né? Eu estou considerando um atributo único, que é uma chave primária. Ele vai me retornar um único carinha ali com aquele valor de chave. Tá certo? Esse carinha está aqui, ó. Então, ok. Para esse tipo de consulta eu vou ter um tipo de resultado. Então esse cara aqui é uma seleção exatamente igual a uma chave primária, por exemplo. O que acontece quando eu faço uma consulta exatamente igual a uma outra chave, que não seja a chave primária, né? Por exemplo, ano de fabricação igual a 2002. Eu posso ter somente um retorno, mas eu posso ter vários registros que respondem a minha pergunta, porque eu posso ter vários táxis cujo ano de fabricação é 2002, por exemplo. Tá certo? Se for, por exemplo, ano de fabricação maior do que 2000. Então eu vou ter um tipo de seleção. Que tipo de seleção é essa? É um tipo de seleção que eu chamo de faixa de valores. Que se aplica para seleções maior, menor, maior igual, menor igual. Para cada um desses tipos de seleção, eu vou ter que ter uma estratégia específica para pensar em como responder ele. Eu não posso responder todos iguais. E eu tenho que ver se eu vou estar preparado para responder isso. Então eu posso classificar vários tipos de consulta. Aquele que é exatamente igual, que você está lidando com uma chave primária ou uma outra chave. Aquele que é uma faixa de valores. E os compostos. Quando você tem mais de uma seleção que se compõe numa única requisição. Tá certo? Então vamos começar com... Antes, para a gente entender como isso afeta os nossos algoritmos de consulta, Eu tenho que retomar o assunto da aula passada, em que eu falei de índices. E como as seleções se relacionam com os índices. Tá certo? Então, vamos imaginar, por exemplo, uma consulta que eu quero exatamente igual para uma chave que é única ou é uma chave primária. Por exemplo. Então eu faço uma consulta exatamente igual. Vocês se lembram que a gente estudou o índice hash. E você vai perceber que o índice hash, ele é excelente para esse tipo de consulta. Por quê? Porque basicamente ele vai pegar a sua chave que você quer fazer uma busca. Ele vai aplicar uma função hash, vai encontrar a entrada no índice hash. E vai encontrar o bucket, se eu tiver bucket, onde aquilo está. O tempo de resposta de um hash, ele não tem nenhuma proporção com o tamanho do meu índice. Certo? Ele é uma constante. Então não importa o tamanho do meu banco de dados, ele vai ser uma constante. Ou seja, o hash, ele é muito eficiente para esse tipo de consulta. Onde eu tenho uma chave primária e eu quero chegar ali no lugar, ou eu tenho uma chave única e quero encontrar aquele cara. Então se você está fazendo uma consulta exatamente igual, não é? Na verdade, mesmo que a chave não seja única, ainda dá para fazer o uso do hash se você imaginar a função do bucket. Porque se você faz um exatamente igual e eu tenho um conjunto de registros que são exatamente igual, eu vou cair ali no mesmo bucket. Então, para exatamente igual, o hash é sempre bom. Você vai encontrar todo mundo no lugar e o tempo de resposta é uma constante, que independe do tamanho do seu dataset. Ok, legal. Agora, vamos ver se eu pedi uma faixa de valores. Então, note, eu mostrei que um outro tipo de problema é uma faixa de valores e eu quero usar um hash para uma faixa de valores. O que vai acontecer se eu pedir uma faixa de valores? Olha só. O que vai acontecer é que o hash, ele trabalha naturalmente com uma espécie de espalhamento. Ele vai espalhar, não é? Cada uma dessas chaves vai espalhar num lugar diferente, tá certo? E, possivelmente, os dados que estão associados a esse hash, eles vão estar em buckets diferentes, não é? O hash, ele não vai me ajudar muito nesse processo, tá? Ele pode me ajudar um pouco, mas ele não é, talvez, a estratégia mais adequada, porque simplesmente o que vai acontecer é, primeiro, eu não tenho como saber a priori quais são os valores que estão no meio da faixa. Então, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho vários números ali, eles foram parar em lugares diferentes e estão em posições diferentes lá do meu índice. Então, imagine que eu quisesse entre 1, 2, 3, 4, eu quisesse fazer uma consulta entre 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e, sei lá, 6, 5, 4, 3. Eu quisesse todos os números que estivessem entre esses dois. Como é que eu ia saber quais são as entradas que estão entre um e outro? Já que, na verdade, na hora que eu tenho uma chave, eu pego essa chave, calculo o hash e encontro ele lá no índice. Eu não tenho nenhum registro de ordem e, na verdade, para o hash, o ideal é que, inclusive, valores, eles fiquem o máximo espalhados possíveis, né? Eu vou espalhar as coisas, então, eu não tenho em algum lugar a coisa ordenada para ir seguindo na sequência. Então, ele não é muito bom para esse tipo de consulta, se você quiser faixas de valores, por exemplo. Agora, vamos analisar a árvore B+, que a gente estudou lá. Uma árvore B+, para um valor exatamente igual, tá certo? Ele tem um tempo bom também. Por exemplo, eu quero encontrar o 29. Aí, eu vou ver que o 29 é maior que o 25, é menor do que o 30 e aí eu chego no 29. Por mais que ele seja eficiente, ele não é tão eficiente quanto o hash, tá certo? Ele vai ser um log do tamanho do conjunto de dados que eu tenho. É bem eficiente, mas o hash consegue ser melhor para um valor exatamente igual. Por outro lado, quando eu lido com uma faixa de valores, o B+, é bem interessante. Por quê? Porque com o B+, vamos supor que eu quero do 22 ao 40. Eu já tinha mostrado isso, né? Ele vai pegar aqui o 25, né? E ele vai descer para o 15 e vai encontrar aqui o 22, tá certo? Bom, e aí ele pode ir, se eu quero ir pegando todos os valores, ele pode ir navegando na horizontal aqui, né? E ir trafegando até chegar no 40, tá certo? Então, ele pode pegar a faixa de valores que ele quer dos índices. Então, ele é preparado para você fazer esse processo de percorrer horizontalmente. Então, ele é interessante para um tipo de consulta que envolve faixas de valores, tá certo? Bom, então, na hora de você escolher o algoritmo que você vai fazer a seleção, o banco de dados, então, ele vai receber a consulta e ele vai se perguntar para esse tipo de seleção, eu tenho um índice para essa chave? Pode ser que ele tenha, pode ser que ele não tenha. Por que alguém iria fazer o índice para uma chave? Como é que isso acontece? Bom, o banco de dados sempre vai fazer o índice para a chave primária, porque ele sabe que ele precisa recuperar isso de forma eficiente. Você pode, depois, criar outros índices para outras chaves. Na hora que ele executar a consulta, ele vai ver se tem um índice para aquilo. Se ele não tiver índice, ele vai pensar outras coisas. Por exemplo, pode ser que ele tenha que fazer uma pesquisa linear. Ele tem que sair sequencialmente no banco, olhando um por um. Se os dados estiverem ordenados, o que é bem raro, ele pode fazer uma pesquisa binária. Se ele tiver um índice, ele pode ir no índice, buscar um índice primário. Se ele tiver um arquivo organizado como hash, ele pode usar a chave hash para encontrar o índice. Ele pode fazer alguma coisa combinada. A gente vai falar de combinada daqui a pouco. Ele pode usar um índice secundário. Então, ele tem várias opções para responder a pergunta. E aí entra uma questão, porque muitas vezes você bota isso, and, aquilo. Isso ou aquilo, que seria uma seleção conjuntiva, se tiver and, ou disjuntiva, se tiver or. E aí, na hora de fazer o and ou or, entra mais uma questão. Ele vai perguntar, você tem um índice para cada uma das condições, por exemplo? Ou, você tem um índice só para uma delas e a outra não? Ou, você tem um índice que envolve as duas? Ou, os dois elementos que você está fazendo no and or, são respondidos pelo mesmo índice? Então, em cada cenário, o banco de dados vai resolver de uma forma diferente. Por exemplo, se você tiver uma pergunta que envolve vários elementos, pode ser que o seu banco esteja preparado para ter um índice composto. O que é isso? Você lembra do nosso mapa de bits, por exemplo? Ele é um índice que eu vou montar, que pode ter vários elementos que eu vou perguntar em conjunto. Então, na hora que o banco de dados vai responder a sua questão, ele pode matar a charada toda só no índice bitmap. Porque ele pode, por exemplo, eu quero alguma coisa que seja da cor verde ou da cor azul. O que ele vai fazer? Ele vai, então, pegar a entrada aqui e vai fazer um or, um and, ou, ou azul. Ele vai fazer um or dessa com essa. A gente já tinha estudado isso na sala. Então, eu tenho um índice que responde a mais de uma chave. Isso seria um índice composto. Se tiver um índice desse e o banco de dados conseguir usar, ele vai usar. Mas pode ser que um único índice que eu tenha... As duas chaves, elas estão no mesmo índice, sem esse índice precisar ser composto. Por exemplo, lembra da lista invertida, né? Que é aquele tipo de índice que, por exemplo, por palavras. Onde eu tenho a palavra e... Vamos imaginar que eu estou indexando documentos, né? Eu tenho a palavra e aqui eu tenho um ponteiro para o documento que tem aquela palavra. Então, aqui eu usei números, né? O documento 1, 2, 3, 4, 5. Imagina que esses são os endereços, né? E aqui no meu índice eu tenho anemia e o endereço dos documentos que tem anemia. Febre e o endereço dos documentos que tem febre e assim por diante, né? Se eu fizer um end ou se eu fizer um or com duas palavras, né? Eu quero aquelas pessoas que têm anemia e febre, né? O que ele vai fazer que é interessante? Primeiro, ele carrega esse índice na memória, sem precisar mexer nos documentos. Aí depois ele vai pegar aqui a entrada que tem anemia e vai ver. Olha, eu tenho o 1 e o 4, pelo endereço só. Ele vai pegar a entrada de febre e vai ver que tem o 3 e o 4. Se eu quero anemia e febre, eu sei que eu vou pegar somente o documento 4. Eu vou dar um end e pego só o 4. Então, eu consigo resolver isso antes de ir lá no documento. Eu resolvo isso no índice, que é leve, que eu posso resolver na memória. Eu faço isso aqui dentro, vou lá no documento e pego só o documento 4. Eu não preciso pegar os outros para analisar. Se eu disser anemia ou febre, é só fazer uma união. Eu sei que eu vou pegar o 1, o 3 e o 4, tá certo? Então, eu vou lá nos índices e pego, da mesma maneira, certo? O interessante aqui é que eu resolvo tudo no índice e só depois eu vou para o documento. Às vezes, eu tenho dois índices, né? Um que responde cada parte da minha sentença, da minha consulta. O que eu vou fazer nesse caso? Esses dois índices, eles vão ter ponteiros, tá? Então, aqui eu fiz um exemplo fictício, onde eu tenho uma lista invertida e eu tenho uma árvore B. Ambos apontando para o mesmo conjunto de documentos, tá certo? E aí eu faço uma coisa que tem não sei o que, and, não sei o que, o primeiro vai ser respondido pela árvore B ou o segundo pela lista invertida. O que eu posso fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz só com a lista invertida, só que agora usando dois índices. Eu vou só pelo índice, vamos supor que é, nesse índice eu quero do 25 ao 30. Então, eu vou saber quais são os endereços dos documentos que estão envolvidos aqui, só os endereços, sem precisar entrar nos documentos. Anemia e febre, ou febre, por exemplo. Eu também vou saber quais são os endereços. É um 4, um 3, 4. Aqui é 2, 3, 2, 5. Se for um end entre esses dois, então eu sei que eu vou pegar nenhum deles, né? Exatamente nenhum deles. Não, não, o 3. O 3 está aqui e o 3 está aqui. Então, eu vou pegar o 3 e eu faço isso entre os índices. Só que eu faço todo esse casamento, análise dos elementos em comum, antes de descer para os documentos para ler. Eu faço tudo isso em memória, como os índices são leves, eu consigo fazer isso rapidamente. Tá certo? Se você não tiver o índice para aquilo, você vai ter que sequencialmente, ou fazer uma busca binária, se estiver ordenado, para encontrar o que você quer. Tá certo? Bom. Agora eu quero lançar para você uma questão, que é o seguinte. É... Se eu tivesse dois índices, certo? Ou se eu tivesse duas filtragens, né? É... O que eu posso fazer, também, é o seguinte. Imagine que eu tivesse um... É... É... Um índice... Eu quisesse, por exemplo, selecionar quem são as pessoas que têm idade maior do que 19 anos, tá certo? E são do curso de engenharia civil. Tudo bem? Tá. O que eu posso fazer é... Imagina que eu vou fazer dois processos de filtragem, então. Eu posso, primeiro, selecionar quem é maior do que 19 anos, não é? E, depois, pegar desses quem é do curso de engenharia civil, ou o contrário. Primeiro pegar quem é do curso de engenharia civil e desses, aqueles que são maiores do que 19 anos. Tá certo? Imagine que eu estivesse fazendo isso sem índice, só para a gente entender o conceito. Tá? É... Então... Eu... Eu... É... Eu te pergunto o seguinte, né? Não é sem índice. Se eu tivesse índice para um dos dois, não é? E o outro, eu teria que olhar no conteúdo. Então, por exemplo, eu posso só separar aqueles que têm 19 anos, num pipeline, e aí eu vou pegar esses caras e vou entregar para um próximo estágio, que vai pegar quem é de engenharia. Então, imagine como se fosse... Vamos pensar fisicamente duas pessoas trabalhando com fichas, né? Vamos pensar no mundo físico, que é isso que eu queria aqui, né? Então, eu tenho um bolo de fichas. Tá certo? E nesse bolo de fichas, uma das pessoas vai pegar a ficha, vai olhar numa página X lá e ver se a pessoa tem mais do que 19 anos. Se ela tiver, ele filtra esse cara e entrega para o próximo que vai olhar essa ficha também. Se ela não tiver, eu descarto essa ficha. Certo? Então, uma das pessoas vai ficar pegando quem é maior de 19 anos e vai passar adiante. O outro vai pegar outra página e vai olhar se a pessoa faz engenharia civil. E aí, se ela fizer legal, vai para frente. Se ela não fizer, ele descarta. Aí, a minha pergunta é, eu coloco primeiro o cara que seleciona os de 19 e depois os de engenharia, ou primeiro o de engenharia e depois os de 19? Faz diferença eu trocar ordem? O que vai acontecer é que a segunda pessoa vai analisar menos fichas do que a primeira, não é? Porque a primeira já vai fazer uma pré-seleção, a segunda só vai analisar as que passaram na primeira. Então, considerando esse fato e você olhando esses dois critérios, qual deles você faria primeiro e qual deles você fazia depois? Pensa aí. Pensou? Então, vamos pensar o seguinte. Para você entender a resposta dessa questão, vamos falar um pouquinho sobre seletividade. Seletividade é um índice que eu crio, que é um valor que fica entre 0 e 1. Eu quero saber quanto eu sou capaz de selecionar, de filtrar registros. Isso vai ser importante para eu decidir ordens de operações quando elas são feitas uma depois da outra e eu estou filtrando, eu tenho um segundo filtro que acontece depois do primeiro filtro. Então, eu quero saber quem eu faço primeiro, não é? Então, na verdade, a ideia é que eu quero começar pelo filtro que é mais seletivo, que filtra mais, que vai me dar menos registros, porque o segundo vai ter muito menos trabalho, não é? O primeiro sempre vai lidar com todos os registros, só que ele vai fazer um filtro e esse filtro vai entregar para o segundo menos. Então, quanto maior a seletividade, mais eu quero que esse cara fique primeiro. A seletividade é um índice que é calculado assim, se eu tivesse, se eu imagino uma chave primária, qual é a chave, a seletividade da chave primária? Ela vai selecionar um único registro entre n, então a gente diz que a seletividade dela é 1 sobre n, sacou como é que é? Então, imagine que eu tenho classes de valores, e essa classe tem i-valores, por exemplo, a série, o curso que o cara estuda, então eu tenho um pessoal de engenharia, eu tenho um pessoal da agrícola, eu tenho um pessoal, vamos imaginar que eu tenho 10 cursos diferentes, certo? 10 cursos diferentes, e que eu tenho um número igual de alunos por cada curso, certo? Se eu faço uma seleção por curso, eu digo igual a tal curso, certo? Qual vai ser a seletividade? Eu tenho i-cursos, i-valores, i-cursos, qual vai ser a minha seletividade? Pensa aí, pensou? Não? Vai ser 1 sobre i, por exemplo, se eu tenho 10 cursos diferentes, e você diz assim, olha, e eu tenho o mesmo número de alunos em cada curso, e eu digo assim, eu quero os alunos de engenharia, eu vou pegar um décimo do conjunto, concorda? Já que eu tenho 10 cursos, e os cursos tem um número igual de alunos. Então, notem que esse critério de seletividade, ele pode me guiar para escolher quão seletiva é alguma coisa, tá certo? Então, o que eu vou fazer é, se eu tiver duas condições que vão estar no pipeline, em que a segunda vai pegar o resultado da primeira e filtrar, eu vou começar com quem tem menor seletividade, com um valor menor de seletividade, então vai filtrar mais, vai gerar menos registro, porque a segunda vai ter menos trabalho, tá certo? Então, pensando nisso, eu quero que você pense naquele problema lá que eu passei, quem é que seria a ordem? Qual seria a ordem? Pensou sobre a ordem? O que você vai perceber aqui, nessa questão, é que, olha só, para eu responder isso, eu vou ter que saber qual é a seletividade do curso de engenharia civil, qual é a seletividade de idade maior de 19 anos. Se for na Unicamp, a grande maioria dos alunos é maior do que 19 anos, tem muito poucos que não tem, que não são maiores do que 19 anos, então, a seletividade de maior de 19 anos é muito pequena, tá? O curso de engenharia civil, no entanto, ele já vai ter uma seletividade maior, porque eu vou selecionar uma fatia maior, vai ser um, eu poderia fazer aproximadamente um sobre o número de cursos da Unicamp, ele vai selecionar mais, certamente, do que a idade, então primeiro eu colocaria o curso e depois eu colocaria a idade, tá certo? Aí, agora eu quero um exercício para casa, para você fazer em casa. Você considera a execução de uma consulta envolvendo uma seleção em um atributo que possui um índice, certo? Você está fazendo isso e você tem um índice para aquele atributo. É sempre mais eficiente usar o índice para o processamento? Vai ser sempre mais eficiente? Pensa e responde, tá? Agora vamos falar da junção, join, né? Então eu falei da seleção, agora vamos ver como é que eu processaria um join, como é que você faz um join entre duas coisas? Então quando eu faço um join, imagine que eu tenho duas tabelas TI e TJ, tá certo? E considera que eu tenho uma função chamada MATE, TI e TJ, que verifica se os dois registros eles se casam, tá certo? E se eles se casarem, eles atendem a minha condição, eu retorno verdadeiro. Se eles não atendem, eu retorno falso, certo? E eu tenho uma segunda função chamada ADD RESULT, tá certo? Que vai pegar TI e TJ e vai adicionar tuplas no resultado join no formato esperado. Então cada vez eu faço o MATE, se aquela tupla aceitar o que eu estou falando, eu adiciono com ADD RESULT no resultado. Então eu queria que você tentasse escrever uma rotina que fizesse o join entre TI e TJ. Seria legal, não é para entregar. Aliás, eu queria que você fizesse para entregar sim, mesmo se eu vou resolver nesse vídeo, eu queria que você fizesse a sua rotina antes de seguir no vídeo para entregar na sala. Então não vale ficar igual a minha. Eu queria que você escrevesse em Java ou em algoritmo ou o que você quiser. Se você fez, pode ser que ela tenha ficado mais ou menos assim, olha. Você vai fazer uma interação de TI, fazer uma interação de TJ. Então eu estou imaginando que TI é um conjunto de tuplas de uma tabela. Então eu estou falando que eu quero fazer um join de duas tabelas, TI e TJ. Certo? Quero fazer um join dessas duas tabelas. Certo? Então eu vou iterar pelas tuplas da tabela de TI. Certo? Depois, dentro dessas tuplas da tabela de TI, eu vou iterar pelas tuplas da tabela de TJ. Aí eu testo se dá o MATE entre as duas. Se der o MATE, eu adiciono essa tupla no resultado. Tá certo? Bom. Então vamos pensar e eu pergunto para vocês quantos pares de tuplas eu vou comparar e quantas leituras eu vou fazer em disco. Tá certo? Bom. Eu vou comparar NI vezes NJ. Né? Pares de tuplas. Não é isso? Eu vou fazer um produto cartesiano aí. Eu vou comparar NI vezes NJ tuplas. Tá certo? E você imagina que essas tuplas elas estão organizadas em blocos como você está vendo na figura aí, né? Então, como eu falei, são blocos de disco. Você tem o bloco 1 que tem as tuplas TI dentro dele e você tem os blocos J que tem as tuplas TJ dentro dele. E se você pensar na perspectiva dos blocos, quantas leituras de blocos vão ser feitas para fazer esse join? Eu pergunto para vocês. Então, olha só. Se você olhar e fizer a conta, você vai ver que você vai ler quantas vezes o bloco. No loop externo, eu leio quantas vezes? Você está imaginando que eu vou ler o primeiro bloco do loop externo e eu vou poder iterar por todas as tuplas daquele bloco. Não é isso? Depois, o segundo bloco. Então, eu só vou ler no loop externo o número de blocos que eu tiver. Se eu tiver três blocos, eu vou fazer três leituras. Já no loop interno, eu tenho uma questão. Para cada tupla do loop externo, eu vou ler todos os blocos do loop interno. Então, eu vou pegar a primeira tupla e vou ler todos os blocos. A segunda tupla e vou ler todos os blocos do loop interno. Está certo? Então, note quantas leituras de blocos eu vou fazer. Eu vou fazer do loop externo, como eu falei para vocês, eu não sei se vocês acompanharam a minha conta, mas do loop externo eu vou fazer BI leituras. BI leituras do loop externo. Porque o loop externo vai ler uma vez cada bloco e depois vai iterar em todas as tuplas daquele bloco. Já no loop interno, eu vou ler BJ vezes número de tuplas de I. NI tuplas. Então, para cada tupla de NI, eu vou ler todos os blocos de BJ. Então, vai ser NI vezes BJ. É muita coisa. Aí, eu pergunto para você, tem um jeito de melhorar isso? Tem um jeito de melhorar isso? Isso você não precisa entregar, não. Porque isso aqui eu vou fazer aqui agora. Mas pensa aí comigo se tem um jeito de melhorar. Então, como é que eu melhoraria isso? Note. O que eu posso fazer é, primeiro, por fora, iterar por bloco, certo? Então, na verdade, note, eu vou ter dois loops externos que eles iteram nos blocos BI e BJ, certo? Então, vai ter um que eu vou percorrer os blocos BI e para cada bloco BI eu leio todos os BJ, tá certo? Aí, dentro desses dois loops, né? Quando eu estiver dentro do segundo loop, eu vou ter um bloco BI e um bloco BJ para comparar, né? Eu entrei aqui nesse segundo loop aqui. Eu vou ter um bloco BI e um bloco BJ na minha mão para comparar. Aí, tendo um bloco BI e um bloco BJ na minha mão para comparar, eu itero em todas as tuplas TI de BI e todas as tuplas TJ de BJ. Faço o match e gravo, certo? Conseguiram perceber a diferença? Aqui tem uma diferença essencial, tá certo? Que essas duas, esse for interno aqui, ó, esses dois for internos aqui, eles só acontecem com coisas que estão em memória, né? Os blocos estão em memória e essa interação das tuplas acontece toda em memória. Eu não fico fazendo leitura em disco, tá? Isso vai tornar muito mais eficiente a leitura de blocos. Por quê? Porque agora, a leitura de blocos, o BJ, ele não vai ser mais multiplicado pelo número de tuplas NI, como estava sendo feito antes. Com essa nova estrutura que eu fiz aqui, o que vai acontecer é que agora, na hora de calcular, eu vou ter. O loop externo continua sendo BI, ok. Mas o loop interno agora vai ser BJ vezes BI, pelo número de blocos de I, não mais vezes NI, como eu estava fazendo antes. Tá certo? Eu consigo otimizar esse processo? Bom, se tudo coubesse na memória, quantas transferências eu faria? Se todos os blocos coubessem na memória, quantas transferências eu faria? Tá certo? E quantas transferências, se o bloco de um dos dois loops estiver todo na memória? E aí, você tivesse que escolher um deles para ir para a memória? Ou o loop interno, ou o loop externo? Qual deles você escolheria? E quantas leituras eu faria? Então, eu não sei se você pensou sobre isso, seria bom você pensar antes de eu responder. Pensou? Então, olha só, se tudo coubesse na memória, eu só precisaria ler BI mais BJ, concorda? Porque eu leria todos os blocos de BI, leria todos os blocos de BJ, faria o join lá na memória e geraria o resultado. E acabou. Eu só precisaria fazer BI mais BJ leituras. Se eu tivesse um loop dentro do outro, ou se eu tivesse apenas blocos para um dos dois, note o que eu poderia fazer. Eu poderia pegar o bloco, os blocos de BJ que são do loop interno e colocar eles na memória. Tá certo? Porque o de fora, eu só já estava lendo BI em vezes mesmo, eu não precisaria dar memória para ele. Então, se eu só colocar os blocos do loop interno na memória, eu também vou ter BI mais BJ. Então, na verdade, eu não preciso colocar tudo na memória. Basta eu conseguir colocar os blocos que estão no loop interno. E aí, é claro, se eu quiser gerenciar a memória, como eu posso escolher quem vai ficar no loop interno e quem vai ficar no loop externo, eu posso escolher para ficar no loop interno a tabela menor, que consome menos memória. Aí, eu jogo ela toda para a memória e ela fica no loop interno, enquanto que a tabela maior fica no loop externo. E aí, eu também vou fazer BI mais BJ transferências. Tá certo? Então, esse é um pseudocódigo que eu quero que vocês façam em casa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou pedir para você fazer aquele algoritmo do join. Eu tinha pedido o algoritmo do join para você fazer, para entregar. Não é obrigatório. Basta que você entregue esse exercício aqui. Tá certo? Outras unções. Você pode fazer junção indexada, junção com merge e junção com hash. Isso quer dizer o seguinte. Você pode usar outras estratégias, por exemplo, um índice, para encontrar os melhores elementos para fazer o join. Você pode usar coisas parecidas com aquilo que a gente fez com merge, para também trabalhar numa junção. Ou você pode usar um código hash. Por exemplo, como eu usaria um hash? Eu consigo, usando o hash, já saber quem seriam os candidatos que fariam match comigo. E eu consigo otimizar o processo da junção. Mas eu não vou entrar em detalhes nessas junções agora. É só para dizer que essa não é a única forma. Eu não vou entrar em detalhes. Eu não vou fazer oalincha. Eu não vou dar o link na descrição. Eu vou dar o link na descrição. Eu quero saber se eu quiser fazer o MTX. Eu vou fazer o link na descrição. Eu vou dar o link na descrição. e é por isso que o default do SQL não é sem duplicados, porque isso é caro, tá certo? Se o recorte for alguma coisa que tenha envolvido uma chave primária ou algum campo único, ele não precisa fazer mais nada, porque como aquele cara ele é único, não vai ter duplicata de qualquer jeito no resultado. Agora, se você não tiver a garantia que tem algum campo que seja único, ou você vai fazer uma ordenação, lembra que eu falei? Uma ordenação para te ajudar a tirar as duplicatas, ou você vai usar a técnica de hashing novamente, que é você vai gerando um código hash para cada um, e pelo hashing você acha as duplicatas e você elimina as duplicatas. Então, é isso que eu queria falar aqui, aqui a gente vai encerrar essa parte do vídeo. No próximo vídeo a gente vai entrar em um segundo estágio, que é a parte de otimização de consulta. Obrigado.